Super Medley MCGW Não sei nem o que eu vou falar Mas quem tá ligado, tá ligado Vai pegando a visão, vai Vai pegando a visão, vai, vai, vai Eu vou contar uma coisinha pra tu E tu se liga o que eu to te dizendo Manne e nega Caralho, segredinho de xereca É sentir minha piroca batendo Você não vai contar isso pra ninguém Olha eu se liga o que eu to te dizendo Você não vai contar isso pra ninguém Olha eu se liga o que eu to te dizendo Ai GW, conta pra mim esse segredinho Segredinho de xereca, esse time é a piroca batendo Segredinho de xereca, esse time é a piroca batendo Caralho, segredinho de xereca, esse time é a piroca batendo Segredinho de xereca, esse time é a piroca batendo Essa tá o gongo, essa tá de verdade Caramba, essa é foda hein Eu vou contar uma coisinha pra tu, e tu se liga o que eu tô te dizendo Eu vou contar uma coisinha pra tu, e tu se liga o que eu tô te dizendo Caralho, segredinho de xereca, esse time é a piroca batendo Segredinho de xereca, esse time é a piroca batendo Você não vai contar isso pra ninguém, olha esse liga o que eu tô te dizendo Ai GW, conta pra mim esse segredinho Segredinho de xereca, esse time é a piroca batendo Segredinho de xereca, esse time é a piroca batendo Caralho, segredinho de xereca, esse time é a piroca batendo Segredinho de xereca, esse time é a piroca batendo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto